Pessoas se cadastram para participar e apresentar, etc. Ok. Desde já agradeço a todo mundo que está ficando e está interessado em assistir e participar do Jurno. A gente tem uma... Bom, eu dei a ideia, mas a gente conseguiu um grupo muito legal de participantes da iniciativa que também estão se dispondo a organizar e ajudar a divulgar e apresentar os Jurnos. Então, agradeço muito a eles também. A gente começou com essa ideia de fazer uma vez por mês. Então, a partir de hoje, toda primeira quarta-feira do mês, a gente pretende fazer um encontro desse, um Jurno Club desse. Acho que a gente está aberto a mudanças continuamente. Se alguém quiser sugerir, se existe essa demanda de ter essa conversa, esse encontro mais frequentemente, se tiver bastante interesse de gente querendo apresentar e discutir, enfim... Cada encontro desse, a gente vai discutir um artigo, vai ter um apresentador e um moderador. Acho que seria super legal se todo mundo tenha lido o artigo e possa participar da discussão já com alguma base, mas a ideia é que a apresentação exponha o conteúdo completo do artigo em relativamente pouco tempo e para depois a gente seguir discutindo e tentando... Aí eu não sei, assim, muito bem como esse debate vai acontecer. Eu acho que o papel do moderador é um pouco de falar sobre o contexto do artigo e também mediar as perguntas e tudo mais. Mas acho que vão ter artigos diferentes que vão levantar discussões diferentes, né? Ou discussões sobre como a gente poderia até aplicar determinadas coisas na nossa prática diária de ciência ou alguma coisa assim. Então, eu vou apresentar hoje o primeiro diurno e eu não sei se eu lavo... Acho que ainda tem 15 pessoas para entrar como panelistas, então... Vai começando, eu tenho que fazer um por um aqui e tal. Mas eu acho que dá os links de como é que se faz para participar e apresentar, a gente tem que fazer para fazer, é isso? Eu posso dar os links pelo chat ali, só de repente falar rapidinho. A gente tem um... Ao se filiar ao Reproducibility, a gente ganhou um site, então eu vou compartilhar aqui. Lá tem um formulário que dá para preencher se quiser ser avisado das próximas reuniões, para entrar numa mail list. Se quiserem apresentar artigos também, a gente tem... Pode escrever ou para mim ou para a Flávia que os e-mails estão nos convites, que eu não sei se todo mundo chegou aqui pelo mesmo convite, mas... Não apareceu para mim aqui, ó. Vou compartilhar. Acho que é isso. Tá. Aqui. Não sei se todo mundo recebeu, acho que foi o panelist. Não, foi só para falar, foi só para falar, vou mandar para todo mundo aqui, eu posso mandar. Tá. Se puder mandar, então. É, agora todo mundo recebeu a conferência. Mas, então, lá tem um form, né, para a gente conseguir se cadastrar e receber os nossos informes. E, de novo, se você quiser participar para, enfim, como palestrante mesmo aí e tal, e assumir alguns dos artigos ali e tal, você escreve para... Ou como poderoso também. Acho que mesmo. Você escreve para o Carissa, é isso? A gente deve... Acho que a gente precisa de algum jeito melhor de organizar isso, mas a gente está começando e... Temos um cronograma do Google Calendar, ainda não, mas é uma ótima ideia. Oi? Existe um calendário, não é? Existe um calendário. A gente tem a lista de artigos que já foram selecionados. A gente não tem apresentador para todos eles, então, isso era uma coisa também que a gente queria poder compartilhar de um jeito mais fácil de pessoas poderem se candidatar, né? Se candidatar, se voluntariar a fazer, a cumprir esses papéis. Mas o Google Calendar, eu acho que seria um ótimo complemento também de todo mundo manter na agenda, né? Pode, sim. Acho que vamos começar e depois a gente pode discutir melhor aí e tal. Posso ir criando o Google Calendar. Oi? Posso ir criando o Google Calendar, não é? Tá, tá. Ops, pelo meio. Tá, então, hoje eu vou apresentar esse artigo, The Natural Selection of Pet Science, ou a Seleção Natural da Maciência, publicado em 2016. Eu posso falar tudo ou eu posso ser interrompida também, como vocês acharem melhor. Não sei se tem alguma preferência, mas fiquem à vontade. Acho que a ideia é ser o mais informal possível, aqui até para eu não ficar muito nervosa. Tá. Então, esse é um artigo que, em resumo, vai demonstrar um modelo, assim, a principal parte dele, né? Um modelo computacional de como uma comunidade científica se comporta frente a incentivos que acabam selecionando métodos ruins, práticas ruins para a ciência como um todo. Algumas coisas, acho que eu queria falar de início, assim, que vários trechos dessa apresentação são a minha própria tradução direta do que os autores escreveram. Então, talvez não sejam as melhores palavras. E nem sempre eu usei aspas também, então nem sempre são minhas opiniões. Algumas coisas eu... Enfim, a gente vai discutindo do que eu concordo, do que eu não concordo. Mas, e depois eu vou colocar o PDF dessa apresentação na nossa página da OSF e na página do Jornal Club, que o link também é... Entrando no site que a gente compartilhou pelo chat, tem todos os links lá, né? Acho que... Pode que o calendário não está lá, só. Acho que alguém tem que subir o calendário no OSF. Tá, eu faço isso. Faço uma coisa assim, apresenta primeiro, depois, enfim. Não, eu faço isso depois. Então, a ideia central desse artigo é que a seleção natural da maciência acontece quando os incentivos causam uma vantagem para que métodos ruins persistam entre gerações. Aqui eu estou usando a palavra métodos, ao longo da apresentação talvez eu fale em metodologias e práticas. Eu acho que o que eu entendo dessa ideia de que eles falam em métodos ruins não é nada pontual em termos de método de experimentação, assim, mas de todo um conjunto de práticas em torno de como você faz ciência. E eles têm dois resultados principais. Um, que eles olham para a distribuição de poder estatístico e veem que a média do poder estatístico nas publicações não aumentou ao longo do tempo, mesmo sendo um assunto de destaque. Em diversas áreas da ciência, várias décadas. E o que o modelo demonstra é que os métodos que geram muitos resultados permanecem mais no sistema, nessa comunidade científica, do que os métodos que geram resultados mais confiáveis. E uma coisa que é central aqui para esse modelo deles também é que isso vai acontecer de forma independente da intenção dos cientistas. Esses métodos são selecionados e não necessariamente são uma escolha ativa de nenhum dos participantes do sistema. Eles começam, então, o artigo falando sobre possíveis motivos e erros que persistem em várias áreas da ciência. Eles vêm de um background mais da psicologia, da antropologia, de ciências humanas, ciências humanas aplicadas, mas acho que os problemas são bastante parecidos entre áreas diferentes. Eles começam falando dessa questão do desconhecimento, né? Que métodos, procedimentos estatísticos são mal utilizados, mas já há décadas, assim, ele menciona o primeiro guia direcionado para não estatísticos, que é amplamente citado dos anos 60. E ao assumir que esses pesquisadores em outras áreas, que não são estatísticos, não entendem bem os métodos, os testes e as coisas que eles precisam ter de base, ter de coisas a serem assumidas, né? E eles ficam escrevendo esses guias e, ao longo, desde os anos 60, vários foram escritos e direcionados para várias áreas, mas, mesmo assim, o uso inadequado e abuso dos procedimentos estatísticos, como eles chamam também, continua prevalecendo. Então, se não é uma questão de desconhecimento, deve ser uma questão de incentivos, e essa é a ideia que eles vão defender bastante aqui no artigo, que é que os incentivos mais poderosos da ciência encorajam, recompensam e propagam esses métodos, essas práticas ruins e esse abuso de procedimentos estatísticos, como eu já falei. Um desses incentivos, ou o mais forte, o que eles mais discutem no artigo é o número de publicações. Eles citam esse dado da França, em que pesquisadores contratados pelo CNRS, o CNRS é um, não sei se todo mundo conhece, é um Centro Nacional de Pesquisa Multidisciplinar, acho que é uma das instituições mais centrais de pesquisa na França, né? Então, pesquisadores que foram contratados em 2013 tinham, em média, 22 artigos publicados, enquanto, em 2005, a média era de 12,5. Então, eles dizem que praticamente como se dobrasse a cada 10 anos, né? E eles mencionam também uma entrevista que o Peter Hicks deu em 2013, no ano que ele ganhou o Prêmio Nobel da Física, que ele tinha desenvolvido todo o trabalho dele nos anos 60, 70, ou grande parte do trabalho que foi premiado em 2013. E ele disse isso numa entrevista, que ele acha que hoje ele não conseguiria um emprego na academia porque ele não seria considerado produtivo o suficiente. Ele não teria, no começo da carreira dele nos anos 60, não teria artigo suficiente para começar uma carreira hoje, por exemplo. E eles falam no artigo também dessa lei de Campbell que, de forma simplificada, é isso, assim, quando uma métrica se torna um objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica. No contexto mais formal, de quando Campbell elaborou essa ideia, qualquer forma de você quantificar o comportamento humano vai ser sujeito a corrupção, a deturpações. Então, mesmo que não fosse, expandindo isso, mesmo que não fosse o número de publicações, a gente está querendo quantificar a qualidade da pesquisa que é feita, quantificar o comportamento dos cientistas que levam a um resultado ser mais confiável. Qualquer medida deve, com o tempo, deixar de ser uma boa medida. Então, eles apresentam essa ideia da seleção natural da minha ciência. Eles falam que a ideia de que teorias científicas evoluem por variação e retenção seletiva de uma forma semelhante ao que a gente conhece de seleção natural da biologia é uma ideia que já foi discutida bastante por vários filósofos, mas eles defendem que essas metodologias científicas também estão sujeitas a esse mesmo tipo de processo de evolução e retenção seletiva. E a ideia que eles estão defendendo aqui, então, é que essa seleção positiva acontece com base na capacidade de gerar mais publicações. E os métodos vão se propagar entre gerações, por exemplo, a partir da formação de novos cientistas que aprendem as coisas em um grupo e partem para abrir seu próprio grupo, iniciar seu próprio grupo de pesquisa independente, ou de forma mais indireta pela adoção baseada no prestígio. No resto do trabalho ele não vai falar muito mais sobre isso, mas é uma ideia de aprendizado social, de que se você vê um determinado grupo tendo sucesso, praticando a ciência de determinadas formas, você pode querer imitar ou eles vão estar numa posição hierárquica de impor alguma coisa com base no prestígio que eles alcançaram usando aqueles métodos, né? Mas uma coisa central aqui é que para essa seleção natural acontecer, assim como para a ideia do Darwin, você não precisa que exista a vontade de mudar, vontade de agir dessa forma, ou nesse caso, que exista má fé por parte dos pesquisadores ou das comunidades como um todo. Então, essa ideia de que os incentivos para aumentar o currículo vão causar mudanças nas comunidades científicas. Acho que eu estou repetindo bastante isso, mas é praticamente a coisa central do artigo, né? Se isso existe e a literatura tiver algum tipo de espaço privilegiado para resultados positivos, quer dizer, para aqueles resultados que refutam uma hipótese nula, os pesquisadores que conseguem mais resultados positivos vão ter alguma vantagem em termos de carreira, independente da solidez desses resultados, independente deles serem verdadeiros positivos ou falsos positivos. Na vida real, a gente nunca tem como saber se um resultado positivo é um verdadeiro ou um falso positivo, mas a gente tem como melhorar as chances de um resultado positivo ser verdadeiro. Dois pontos que eles mencionam nessa introdução que podem aumentar a chance de um resultado positivo ser verdadeiro é você ter uma boa base teórica, você ter uma boa base de evidências anteriores ou um... É um bom embasamento teórico mesmo, uma coisa que torne aquela hipótese mais plausível, né? E um desenho experimental com poder estatístico adequado. Vou falar um pouquinho mais sobre poder estatístico daqui a pouco, mas acho que o importante aqui é pensar que esses dois fatores, ou outros fatores que possam existir que aumentem essa chance do resultado positivo ser verdadeiro, vão exercer algum tipo de peso contrário à capacidade de gerar mais artigos publicáveis dentro dessa ideia de que artigos positivos são mais publicáveis, né? De que resultados positivos são mais publicáveis. E aqui ele vai chamar todo esse conjunto de medidas para produzir resultados mais confiáveis de esforço. E ele usa bastante essa ideia da balança ou de forças opostas de que quanto mais esforço você coloca, menor a sua capacidade de gerar mais artigos publicáveis ou menos artigos publicáveis você vai gerar. Porque se você tirar esforço, você só vai gerar bastante resultados positivos, talvez, provavelmente, bastante resultados falsos positivos, mas eles vão ser publicados e sua carreira não vai ser prejudicada por isso. Então, passando para a primeira parte de resultados, eles apresentam um estudo de casos sobre poder estatístico. E a definição que eles dão é essa. Que poder estatístico é a probabilidade de um teste estatístico rejeitar corretamente a hipótese nula quando ela é de fato falsa. Dadas informações sobre o tamanho de amostra, o tamanho de efeito e taxas prováveis de falsos positivos. E eles vão destacar algumas relações que o poder estatístico tem com outras medidas da literatura, como quanto mais baixo o poder estatístico, maior vão ser as taxas de resultados falsos negativos e maior também a taxa de descobertas falsas, que está relacionada aos falsos positivos que você vai encontrar. Num contexto em que o incentivo existe bem focado no número de publicações, quanto menor o poder estatístico e maior os falsos positivos, maior sucesso na carreira também. E aqui eles falam que existe esse conflito de interesse relacionado ao poder estatístico entre a população e o cientista individual. Enquanto para a população, para a ciência como um todo, o ideal é que você tivesse menos falsos positivos possível para a gente poder estar, de fato, aprendendo alguma coisa sobre a natureza, como acho que é o nosso objetivo quase sempre. Mas para um pesquisador individual, isso não importa tanto e talvez não dê a ele tanto sucesso na carreira ou dê a ele tanta chance de continuar fazendo pesquisa ao longo de bastante tempo. Então, eles partem de revisões sobre poder estatístico em ciências sociais, comportamentais e biológicas. Então, é uma visão bem ampla. E eles chegam nesse resultado daqui, assim, eles chegam nesse levantamento, né? Até 85 eram dados que já estavam publicados, eles coletaram só os dados a partir de 92, que estão mostrados aqui. Mas é interessante que eles mostram todos os pontos para dar uma visão bem ampla em termos temporais, né? E a média que eles encontram, o poder estatístico médio para todas essas áreas fica em 0,24, que é um poder estatístico bem baixo. isso para um tamanho de efeito pequeno também, né? Mas que provavelmente faz sentido, dado tudo que a gente conhece sobre essas várias áreas da ciência. E é sempre mais difícil detectar efeitos pequenos, né? E eu acho que o mais importante que eles discutem nesse resultado é que não parece ser nenhuma mudança, muito pouca mudança, ao longo do tempo, mesmo que desde os anos 60 e ao longo das décadas seguintes tenham sido escritos diversos guias, diversas diretrizes por estatísticos direcionados a um público não estatístico, a um público de cientistas não estatísticos. Então, por que será que esse baixo poder continua prevalecendo? Se ele já argumentou que não é um desconhecimento, sobram duas possibilidades. Os pesquisadores podem estar respondendo diretamente e propositadamente escolhendo métodos ruins para benefício próprio, ou existe um cenário em que os pesquisadores estão tentando o melhor que podem, mas os processos relativos estão premiando aqueles mal entendidos ou os métodos ruins, e esses são os que acabam se proliferando na literatura, na comunidade como um todo. Então, eles partem para essa ideia de criar um modelo evolutivo da ciência. Segundo o que eles falam, Darwin tem três condições para que a seleção natural possa ocorrer. Primeiro, deve existir variação. Essa variação deve ter consequências para sobrevivência ou reprodução. E essa variação deve ser hereditária, ter alguma capacidade de passar de pai para filho. Nesse caso, os indivíduos são os pesquisadores ou laboratórios que competem com prestígio e empregos, para os quais a moeda adaptativa é o número de publicações, e laboratórios bem-sucedidos têm prole que ardem em seus métodos. Então, quanto mais publicações se acumula, mais sucesso você tem, maior a chance que ele vai ter de ser um laboratório que propaga os seus métodos adiante. E eles partem de um modelo que já existia, em que uma população de cientistas investiga hipóteses que podem ser novas ou hipóteses previamente publicadas, e tentam comunicar os resultados produzindo uma literatura. Nesses modelos pode existir variação na qualidade da investigação que os cientistas fazem, nas taxas de replicação, quer dizer, quantas das hipóteses são novas ou são hipóteses que já haviam sido publicadas antes, e pode existir variação no viés de publicação, quer dizer, quão fácil e quão difícil é publicar determinados diferentes tipos de resultado, um resultado positivo, negativo, uma replicação, por exemplo. No modelo dele, ele também atribui para cada laboratório um poder característico, e aqui ele diferencia esse poder do laboratório, então o poder estatístico, o poder do laboratório, pelo que eu entendo, se refere mais a um conjunto de práticas, de métodos, que se referem à habilidade que aquele laboratório tem de detectar um efeito real. E ao aumentar esse poder, você naturalmente aumenta a taxa de falsos positivos, quer dizer, uma forma natural de aumentar o poder seria simplesmente taxar tudo o que você encontra como positivo, e assim aumenta a sua habilidade de detectar alguma coisa que você encontra vai ser um efeito real, mas você também está enchendo a literatura de falsos positivos. Esse aumento de poder, ligado ao aumento de taxas de falsos positivos, pode ser prevenido pelo exercício de esforço, e então esse esforço seria um outro conjunto de práticas que o laboratório pode ter que permite que o poder aumente sem que aumente a taxa de falsos positivos. Mas o custo desse esforço é que a produtividade do laboratório diminui, a produtividade do pesquisador diminui e ele publica menos artigos. Isso faz sentido quando a gente pensa que usar métodos mais rigorosos provavelmente vão tomar mais tempo, vão ser mais custosos em diversos aspectos. O modelo é dividido em dois estágios, um de ciência e um de evolução. Na etapa de ciência, os pesquisadores escolhem uma hipótese, fazem um experimento e tentam publicar o resultado. E na etapa de evolução, os laboratórios podem, pelo menos um vai morrer, um vai morrer e um vai nascer, adotando os métodos de seu progênito ou podendo sofrer mutações ao longo disso. Meu chá está ficando gelado. Eles colocam duas equações para descrever um pouco desse modelo, mas eu acho que para os nossos propósitos aqui não importa tanto a relação matemática entre as coisas, mas a relação mais geral, a relação matemática exata, mas a ideia mais geral de que variáveis estão entrando e influenciando o que, de que forma. Para a seleção de hipóteses, como uma primeira subetapa da etapa de ciência, vai entrar o esforço do laboratório, existe essa constante que vai determinar o quanto o momento do esforço diminui a produtividade, a seleção de hipóteses também está sujeita a essa probabilidade R de que a hipótese é uma replicação, já tenha sido demonstrado na literatura antes, e uma probabilidade B de... a probabilidade basal de que essa hipótese nova é verdadeira. Então, aqui, como eles estão falando de... como é tudo uma literatura simulada, um mundo simulado, a gente tem como saber, determinar o quanto do total de hipóteses pode ser verdade, né? Na segunda subetapa da etapa de ciência, de investigação experimental, a equação que eles apresentam a essa principal relação aqui é que a taxa de falsos positivos vai estar ligada ao poder do laboratório e ao esforço do laboratório, e eles demonstram essa relação com esse gráfico. Então, se a gente começar olhando aqui, aqui está me mostrando como o poder aumenta, leva ao aumento da taxa de falsos positivos, começando por essa linha continuada menor, o menor esforço, ou quase esforço nenhum, nesse caso, faz com que um aumento do poder rapidamente leve a um aumento da taxa de falsos positivos e aumentando o poder desculpa, aumentando o esforço, você consegue aumentar o poder um pouco mais sem afetar tanto a taxa de falsos positivos. E assim, eles chegam nesse parâmetro é igual a 75 para iniciar as simulações que vem daqui a pouco. Depois da hipótese ter sido investigada, vem a etapa de publicação e para isso eles criaram algumas regras. resultados novos, hipóteses novas e que têm um resultado positivo são sempre publicados, resultados novos, negativos, nunca são publicados e replicações positivas e negativas podem ser publicadas. E nas simulações que ele apresenta no artigo, elas são sempre publicadas. uma vez que esse resultado chega na literatura científica, os laboratórios recebem alguma recompensa por eles e é o acúmulo dessas recompensas que vão tornar os métodos mais ou menos prováveis de se propagar na comunidade científica. Eles resumem todas essas variáveis em uma tabela. Então, começando daqui de cima, eu já passei por quase todos, eles têm um número fixo de laboratórios, eles têm a taxa basal de hipóteses verdadeiras, a taxa de replicação, o esforço, o poder de cada laboratório, a influência do esforço na produtividade. Eles têm essas variáveis para a probabilidade de publicar replicações positivas ou negativas, mas nessas simulações eles sempre usam o valor de 1, então elas sempre são publicadas. e eles têm aqui os valores de recompensa para cada um, para diferentes tipos de publicação. Então, é interessante olhar aqui a proporcionalidade dessas recompensas, então, publicar replicações te dar metade da recompensa do que publicar uma hipótese nova, verdadeira, ter um resultado seu replicado de forma bem sucedida por outro laboratório te dá uma pequena recompensa e ter um resultado seu não replicado por outro laboratório te dá uma penalização muito grande aqui, assim, escalas de distância do que você normalmente ganha, né? depois que se acumularam essas recompensas no fim da etapa de ciência vem a etapa de evolução onde sorteia-se 10 laboratórios que poderiam morrer, desses 10 eles selecionam o mais antigo e ele deixa de existir para as próximas etapas e eles selecionam também, sorteiam 10 que podem se reproduzir, desses 10 eles selecionam aquele laboratório que tiver maior quantidade de recompensa acumulada ao longo de todas as gerações anteriores, os tempos anteriores mas esse laboratório novo ele pode ter uma probabilidade de sofrer mutações em R ou seja, sua taxa de hipóteses que vão ser replicações no esforço e no poder então são essas características eles têm uma distribuição para que essas mutações não tirem ninguém da faixa de valores razoáveis da população que todo mundo se mantenha dentro de uma curva normal então os resultados que eu vou mostrar que eles colocam nos gráficos são a média de 50 simulações cada simulação é composta por um milhão de períodos esses períodos são quer dizer um período é uma etapa de ciência uma etapa de evolução e os dados vão ser coletados a cada 2 mil períodos e além das características de cada laboratório eles também coletam dados de false discovery rate essa taxa de descobertas falsas que é a proporção de resultados positivos que são falsos positivos nessa primeira simulação aqui então eles fixam a taxa de replicação em zero só se investiga em hipóteses novas e o esforço não pode sofrer mutação então ele é mantido constante em 75 mas o poder pode evoluir e com o tempo que eles observam que esse poder chega ao máximo levando também a taxa de falsos positivos ao máximo e gerando uma literatura com uma alta taxa de descobertas falsas eles dizem que esse não parece um caso muito verossímil é difícil de imaginar alguma área por menor que seja da ciência ou sub-área da ciência em que você tem um laboratório você tem uma área que em todos os resultados sejam positivos sem que existam outras formas outros mecanismos de controle então para as próximas simulações ele vai deixar o poder fixo e permitir com que o esforço varie com o tempo e com isso possa ser selecionado ainda ainda num cenário sem replicações eles observam que com o tempo o esforço laboratórios com esforço mais baixo seguem continuamente sendo selecionados e com isso o esforço médio dessas comunidades simuladas vai caindo até quase zero e à medida que o esforço cai a taxa de falsos positivos e de descobertas falsas cresce muito mas ele fala assim que essa ideia é praticamente impossível ser eliminada descobertas falsas e o único jeito que a gente pode ter de diferenciar o que é um falso verdadeiro de um falso positivo desculpa de um verdadeiro positivo é através da replicação reproduzindo os resultados então eles vão testar se a replicação pode impedir a evolução da minha ciência e aqui o que eles definem para essas simulações é que independente do resultado sendo uma replicação positiva ou uma replicação negativa quer dizer que apoia ou refuta o resultado original essas replicações sempre são publicáveis mas elas geram menos recompensa para os autores e eles colocam essa penalidade bem alta assim para para quando você tem um resultado seu não tendo sido replicado eles dizem que não é necessariamente uma visão de que de que isso ocorra na ciência mas também não é uma ideia de que isso deveria ser assim mas seria uma ideia de que tentar tornar um falso positivo muito arriscado para o laboratório de uma certa forma e o resultado aqui então eles iniciam as simulações com as taxas de replicação em 1% e deixam ela evoluir mas ao longo desse tempo que eles simulam a taxa de replicação chega em torno a média chega em torno de 8% e não impede essa queda de esforço e aumento de falsos positivos que para eles parece surpreendente em parte mas talvez tenha sido o caso de que as replicações não tiveram de que esse não foi um tempo suficiente de que não existiam estímulos suficientes para que as replicações fossem adotadas em maior escala então para a próxima simulação eles fixam replicações em valores bem altos como 25% e 50% e deixa isso constante não deixa isso variar com o tempo mas o que eles observam é que essa alta assim altíssima taxa de replicação conseguem no máximo adiar um pouco assim tornar o processo de queda do esforço mais lento mas não impedir que ele que essa curva aconteça isso foi ainda mais surpreendente para eles e o próximo passo foi então tentar entender porque que esses laboratórios bem sucedidos e que conseguem se proliferar na comunidade ainda são aqueles de menor esforço e mesmo quando você tem essa punição grande então eles removeram a etapa de evolução o poder foi fixado em 0,8 os laboratórios eram classificados como esforço alto ou baixo e recebiam esses diferentes valores fixos também de esforço e taxa de falso positivo então eles veem como as recompensas acumulam ao longo de 100 períodos eles fazem uma simulação bem mais curta e num cenário que não existe replicação R igual a zero existe essa vantagem bastante clara dos laboratórios de menor esforço acumulando muito mais recompensa do que os de maior esforço quando você começa a aumentar a taxa ou introduzir uma parte das hipóteses que são testadas sendo replicações para 1% ou para 5% você começa a criar essa a desviar um pouco a vantagem para os laboratórios de maior esforço então aqui com 5% de replicações a média dos laboratórios de maior esforço fica maior do que a de menor esforço mas ainda existem laboratórios de pouco esforço que ele diz que meio que escapam esse filtro das replicações negativas como se passassem aqueles falsos positivos passassem desapercebidos e se esses poucos laboratórios que sejam chegam a posições de poder a posições de tomada de decisão por exemplo isso seria o suficiente para continuar propagando esse conjunto de práticas ruins então o que eles tiram de central desses resultados é que esses incentivos vão funcionar a evolução da cultura e que os incentivos necessariamente pioram a qualidade da ciência o principal mecanismo de piora da qualidade é o aumento das descobertas falsas mas eles também destacam que podem existir problemas mais complexos que podem estar sendo excluídos desse sistema já que essas investigações mais complexas provavelmente vão demandar mais tempo e gerar menos resultados ou gerar resultados de forma mais devagar eles discutem também uma questão de cooperação versus isolamento então como é que funciona a ideia de colaborar na ciência versus trabalhar sozinho e eles falam que essa colaboração pode gerar um bem maior para o sistema do que para o indivíduo partindo da ideia de que ao colaborar você vai estar aumentando o esforço geral aplicado a uma determinada hipótese mas você tira essa vantagem evolutiva do laboratório porque todos aqueles que estão colaborando estão recebendo a mesma recompensa então você perde essa distinção entre laboratórios mas o que se observa na verdade é um aumento no número de colaborações então eles entendem que provavelmente isso é uma consequência desse incentivo pelo maior número de publicações já que você pode exercer só um pouquinho de esforço em vários locais diferentes e acumular com isso muitas publicações sem necessariamente estar contribuindo um esforço significativo para diminuir as taxas de falsos positivos naquelas investigações daquelas hipóteses então ele acredita que mudanças individuais ou bottom up de baixo para cima não devem ser suficientes então por isso para eles mudanças institucionais são muito necessárias eles argumentam e discutem brevemente sobre o quão difíceis elas são exigem coordenação em grande escala e podem ser custosas para quem adota essas mudanças num primeiro momento mas eles vão argumentar que elas são muito, muito necessárias e o primeiro passo para isso seria se perguntar que tipo de instituição a gente quer e instituição aqui eu entendo tanto a coisa ampla assim a ciência como instituição o sistema de publicação como instituição mas também visões mais locais de institutos de pesquisa grupos de pesquisa que a gente quer construir ou que a gente quer fazer parte alguns exemplos que eles discutem um é o sistema de publicação então ele fala que mesmo que existam mudanças no sistema de publicação ou no sistema de revisão por pares se ainda existisse esse foco no número de publicações todo o sistema ainda vai estar sujeito aos incentivos que já existem para essas manipulações e se uma outra ideia que eles discutem é que se a gente colocar muita ênfase em replicações positivas também pode gerar outros tipos de maus incentivos você tem praticamente inevitável evitar resultados falsos positivos e as próprias replicações podem ter resultados falsos negativos e o prejuízo potencial para cientistas individualmente não parece compatível com o pouco do ganho se teria muito prejuízo individualmente você ter uma replicação negativa de um trabalho seu para pouco ganho que a ciência como um todo vai ter a partir disso mas ainda nesse tema de mudança das pessoas evolutivas eles falam sobre essa necessidade de avaliar os pesquisadores por alguma medida aqui é um pouco de afirmação mas um pouco de questionamento também do jeito que eu entendo e eles expõem dois pontos que talvez tem que ser considerados nessas escolhas de como ou se avaliar os pesquisadores eles falam que mesmo que por exemplo as instituições de pesquisa mudem a forma como elas contratam pesquisadores se os financiadores tiverem as suas próprias expectativas sobre o que o investimento tem que produzir ainda vai existir essa pressão evolutiva a pressão evolutiva não está só nos comitês de contratação por exemplo mas em qualquer forma que você tenha de avaliar os pesquisadores você vai ter um limitante muito importante que é a capacidade dos próprios avaliadores eles vão ter um recurso de tempo cognitivo limitado se você for pensar principalmente em grandes instâncias em grandes áreas etc e então aqui fica uma parece uma chamada deles mesmo que seja um processo lento mesmo que seja um processo difícil a gente devia tentar apoiar qualquer iniciativa que facilite esses métodos de avaliação alternativos que tentam avaliar de forma multidimensional e não se foquem tanto nos números de publicações e que aqueles de nós que estiverem em posição de algum tipo de poder de contratar ou de fornecer de distribuir financiamento que resista a essa pressão social de contar artigos eles discutem algumas limitações para o modelo a primeira é que eles dizem que o modelo só é robusto se pelo menos um de dois requerimentos for preenchido ou ser parte da ideia de que os resultados negativos são mais difíceis de publicar mesmo que não seja tão extremo como eles colocaram de que é impossível mas que são pelo menos mais difíceis de serem publicados e ou que exista esse segundo requerimento que a redução do esforço leva a um aumento de produtividade gera mais resultados uma segunda limitação que eles não apresentaram uma análise de sensibilidade para todas as variáveis para justificar a escolha de valor para todas as variáveis e como isso vai impactar o modelo uma terceira limitação que eles reconhecem que eu acho mais interessante de discutir é que o modelo considera que todas as publicações geram recompensas equivalentes quanto na verdade você tem não sei se chega a dizer evidências mas assim a gente entende que o prestígio da publicação geralmente é muito levado em conta também na hora de avaliar um pesquisador né mas ele disse que isso não deve impactar muito os resultados gerais conclusões gerais do modelo porque simplesmente mudaria a pressão por publicar um grande número de artigos no geral por publicar um grande número de artigos em uma faixa determinada de prestígio de fator de impacto então as conclusões continuariam valendo por fim eles dizem que o modelo é uma representação ainda muito pessimista das comunidades científicas e que mesmo com esses incentivos de produtividade eles acreditam que a maior parte dos cientistas ainda deve ser movida pela descoberta pelo conhecimento e que vão dentro de todas as suas possibilidades empregar os métodos mais rigorosos e avaliar seus colegas e avaliar futuros cientistas futuros estudantes pela qualidade ao invés da quantidade e também eles acreditam que apesar desses incentivos de produtividade dificilmente o volume de publicações é o único fator para determinar o rumo de uma carreira aqui de novo eles colocam essa ideia de uma balança de forças opostas em que cada área da ciência deve ter seu próprio mecanismo e provavelmente conseguiria se planejar melhor pensar nos seus próprios problemas para definir mecanismos que contornem esse peso do volume de publicações então enquanto a gente continua avançando no conhecimento fica claro que a nossa ciência não está não tem só falsos positivos mas que cada área consegue encontrar seus próprios mecanismos de contrabalancear esse peso desse incentivo como conclusões principais que eu tirei desse artigo que eu acho que podiam ficar de resumo geral das coisas aqui que eles colocam é que o número de publicações como pressão evolutiva aumenta a prevalência de métodos pouco rigorosos e falsos descobertos sem precisar que os indivíduos escolham agir de uma determinada maneira sem ter essa intenção ou sem ter má fé né e a segunda coisa que eles falam bastante é que as mudanças institucionais são necessárias e avaliação de cientistas não deve ser direcionada para medidas quantitativas simples já que elas vão ser muito sujeitas a corrupção e detorcações e era isso não sei quanto tempo deu espero que tenha sido rápida o suficiente mas bom é um artigo bem cumprido bom gente obrigado Clarissa eu já mandei as informações aqui no chat eu criei o Google que anda no meio tempo que tem as apresentações esse ano eu coloquei o fórmio do nosso mail in para você entrar no grupo de e-mail que está discutindo que faz parte diretivamente do Juno Club quem quiser se apresentar se voluntaria para apresentar um medião artigo pode escrever diretamente para Clarissa ou para Flávia que estão organizando isso a ideia é que sempre seja transmitida online publicamente mas para organizar apresentações a gente também não pode botar um Google Drive para todo mundo colocar o seu nome porque fica meio zona a gente precisa de uma comunidade interna que de certa maneira acompanhe regularmente e possa apresentar mas se você quer fazer a parte dela por favor preenche nosso formulário a gente tem bastante gente a gente tem 55 pessoas nesse momento então assim eu gostaria que fosse o mais participativo possível mas acho que a gente vai ter que levantar a mão para falar então assim quem quiser comentar levantar a mão eu vou tentar puxar a minha discussão e começar falando Michel levantou tem um levantar a mão no participante você pode levantar sua mão virtualmente aqui também mas enfim eu encontrei essa opção aqui na minha tela você abriu o painel de participantes deve aparecer é tem que abrir o painel de participantes de achei eu só queria dar um pequeno enfim se eu puder só dar dois minutos para puxar a discussão com alguma coisa só dar um pouquinho de contexto no artigo enquanto o pessoal vai levantando a mão deixa eu compartilhar minha tela aqui mas bom agora acho que aprendeu muito bem não preciso aparecer muito só alguns fatos extra aqui então enfim na verdade isso aqui é apenas uma versão de uma história antiga de que qualquer métrica que se torna um objetivo deixa de ser uma boa métrica eles citam isso aqui logo no início aqui isso aqui também foi formulado como Goodhart's Law que é quase a mesma coisa a história clássica é um na Índia colonial em algum momento ali começou eles queriam se livrar da população de cobras então eles começaram a cobrar que o pessoal levasse cobras mortas enfim se você levasse uma cobra morta para a prefeitura você ganhava uma recompensa em dinheiro obviamente com o tempo o pessoal começou a criar cobras cobras se tornaram uma praga ainda maior então tem essas anedotas de como métricas que se tornam um objetivo e ficam isso são uma coisa ruim a outra coisa assim acho que assim é interessante ver quem é Paulo Osmond acho que o currículo dele é legal em termos de entender um pouquinho a lógica do artigo também mas basicamente ele tem uma graduação em física mas ele nunca trabalhou como físico de verdade assim e tal ele disse que ele ficou um wondering vagabond por várias profissões por uns 5 anos em algum momento ele resolveu fazer um mestrado um doutorado em psicologia então assim na verdade a gente vai ver a psicologia na verdade tem levado muito pra frente esse debate de reprodutividade muitos artigos vão acabar sendo dessa área infelizmente por mais que a gente seja de ciências da vida biomédicas etc a gente acaba lendo muita literatura mas assim o referencial dele de reprodutibilidade pesquisa não sei o que também é psicologia e depois enfim isso aí acabou sendo feito quando ele foi trabalhar com o pós-doc que é o com o pós-doc do Richard McElder que é um antropólogo na verdade então assim um antropólogo colaborando com um físico que trabalhou em psicologia mas a interdisciplinaridade do artigo é legal ele vem de um artigo prévio de 2014, 2015 sobre comunicação científica isso aqui na verdade tem uma conclusão um pouquinho diferente em termos de publication bias talvez positivo não sei o que acho que ele mudou um pouquinho de ideia e lá pra cá e ele tem um follow-up também de coisas que podem solucionar esses problemas aqui e tal enfim quem quiser olhar enfim eu vou chegar nisso aqui lá pra frente mas enfim acho que eu acho que a gente pode abrir discussão pra pessoas que não são que não são eu assim e tal acho que o antropólogo tem coisas legais ele é bem interessante ele tem código aberto se alguém quiser revisar e brincar com o modelo ele tá lá ele tem uma revisão sistemática embutida que é uma coisa que não é uma revisão sistemática mas assim ele tem uma parte que assim pra introdução vamos fazer uma revisão sistemática de alguma coisa acho que isso aqui é uma coisa legal e acho que assim ele tem um lado provocativo e bombeu um lado que legal a parte de ética diz que poxa eles eutanasearam humanamente todos os cientistas simulados não sei o que mas que ele dialoga num plano formal que eu acho legal e eu vou falar assim